Leitura do apóstolo Paulo 2 Coríntios de 9 de 6 a 10 Salmo Esponsorial 111-112 Feliz o homem caridoso e prestativo. Feliz o homem que respeita o Senhor e que ama com carinho a sua lei. Sua descendência será forte sobre a terra. Abençoada geração dos homens retos. Feliz o homem caridoso e prestativo, que resolve seu negócio com justiça. Porque jamais vacilará o homem reto. Sua lembrança permanece eternamente. Ele não teme receber notícia má. Confiando em Deus, seu coração está seguro. Seu coração está tranquilo e nada teme. E confuso há de ver seus inimigos. Ele reparte com o pobre seus bens. Permanece para sempre o bem que fez. E crescerão sua glória e seu poder. Evangelho de João 12, 24 a 26 Aquele que me segue não caminha entre as trevas, mas terá a luz da vida. Naquele tempo de Jesus, seu discípulo, em verdade, verdade vos disse. Se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continuará só o grão de trigo. Mas se morre, então produzirá muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde. Mas quem faz pouco caso à sua vida, nesse mundo, conserva para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me onde eu estou e estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu pai o honrará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Evangelho, sejam perdoados nossos pecados. Lourenço é um dos mártires mais conhecidos e venerados. Já desde o primeiro século, encarregado de cuidar dos bens da igreja, repartiu entre os pobres. Já que pressentia prisão eminente. Aprisionado, junto com o Papa Sisto II, não sofreu de imediato o martírio, mas portou corajosamente atrozes dores na agréia e incandescente. Alguns escritos permitem te trouxer aqui em Gracia de Lourenço. No meio do tormento, ele te acredita ao carrasco. Vira-me, pois, desse dado, eu estou bem assado. Entretanto, a maioria dos escritores modernos julga que Lourenço tenha sido decapitado. Como o Papa Sisto II, martirizado três dias antes. Morreu em 258 e foi septado no campo verano. na Via Tirbutina, Roma, onde Constantino edificou a Basílio, que tem seu nome. Glória a vós, Senhor!